Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo NSS. O Renato Violi tem mais detalhes pra gente. Renato, quais são os beneficiários? Boa tarde. Olá, boa tarde. São todas aquelas pessoas que entraram com o pedido de aposentadoria até o ano de 2019. Claro, não vale pra todo mundo, tem algumas exceções. E sobre esse assunto eu converso com a Melina Prado, ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Por que que não é válido pra todas as pessoas? Tem alguns itens aí pra serem observados, né? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, essa revisão da vida toda, ela não é para todas as pessoas, todos os aposentados. O que a gente precisa identificar é se as pessoas trabalharam com altos salários antes de julho de 1994 ou aquelas pessoas que às vezes ficaram muito tempo sem trabalhar após 1994. Às vezes a pessoa tinha um cargo que tinha um bom salário antes de 1994, mas depois abriu uma empresa, começou a contribuir pelo mínimo. Automaticamente, essa regra que já é aplicada pelo INSS, que limitou o cálculo das aposentadorias a partir de julho de 1994, automaticamente pra essas pessoas elas vão ter um benefício reduzido. Então, com a regra da revisão da vida toda, com essa aprovação do STF ocorrida ontem, abre-se uma nova possibilidade pra esses casos em que a pessoa poderá incluir esses altos salários ou salários com uma média melhor com relação ao período posterior a 1994 e recalcular o seu benefício trazendo uma vantagem econômica maior. Já era esperado por esse resultado? Em fevereiro desse ano, a gente teve uma votação favorável no STF dessa revisão que, infelizmente, em último momento, um dos ministros pediu o cancelamento, uma vez que foi feito de forma virtual. Então, de lá pra cá, foi tirado de pauta e a gente estava aguardando um novo julgamento. Então, ontem tivemos uma nova vitória, não esperávamos que seria esse ano ainda, mas deu tudo certo e muitas pessoas serão beneficiadas com essa revisão. Importante também falar que essa revisão, além de não ser pra todas as pessoas, elas precisam ter até 10 anos da concessão. Então, mais de 10 anos, os benefícios não entram. Então, pessoas aposentadas dentro desse período poderão solicitar esse tipo de revisão. Importante fazer um cálculo antes para averiguar se esse benefício vai ser mais favorável, o que pode acontecer também de até reduzir. Advogado, nessa hora, pode ajudar bastante nesse cálculo, então? Claro. O INSS, de forma administrativa, ele continua não concedendo. Então, a orientação é que se procure um advogado da sua confiança, faça um cálculo para verificar se realmente vai ser favorável ou não e entrar com uma ação diretamente na justiça. Tá certo. Eu conversei aqui, então, com a Amelina Prado, da Comissão de Direito Previdenciário do AOAB aqui do Estado de Goiás. Tá aí a dica, né? Qualquer dúvida, então, buscar um advogado para poder saber como se posicionar. A expectativa, ou pelo menos acredita-se, de que essa mudança agora possa trazer o impacto de aproximadamente 46 bilhões de reais para os cofres públicos nos próximos 15 anos. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde.